A primeira é para não confundir. Ok. Esqueci esse detalhe. E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem chegou agora e não viu ainda. Olha só, a gente já tinha começado, mas a gente teve um probleminha técnico aqui com a internet. Ficou esquisita, ficou lenta, o pessoal não estava conseguindo me ouvir bem. Então, a gente está voltando, tá bom? Então, a gente vai ter que recomeçar. Bom, é chato ter que começar do zero de novo, mas eu vou ter que fazer os comentários iniciais novamente, tá bom? Mas o essencial, a gente já falou, mas eu vou falar um pouco do comentário novamente para vocês ouvirem tudo de novo. O mais importante, a gente ainda não tinha chegado, tá bom? Eu preciso que feche. Isso, aí fica melhor. Beleza? Então, galera, olha só. Para quem não me conhece, eu sou o professor Simon. Você está fazendo aí o curso de técnico em transações imobiliárias, TTI. E a gente está estudando, eu estou colocando a matéria, é disciplina, melhor, né? Disciplina. Matéria é o conteúdo. Desculpa, até escrevi errado, tá vendo? Deu para corrigir algumas coisas. A nossa disciplina é matemática, comercial e financeira, legal. E a gente vai começar de novo, vai ter que começar do zero, por conta desses probleminhas técnicos, legal? Então, o que eu tinha comentado que eu vou ter que comentar de novo? Agora, eu espero que estejam um pouquinho melhor, que vocês estejam ouvindo bem, beleza? Então, olha só. Bom, a nossa introdução, o que eu tinha comentado com o pessoal? Que a matemática foi gradativamente aplicada ao comércio e às finanças, devido à necessidade de melhor entendimento entre as relações de troca para a utilização das melhores taxas de empréstimo e investimentos. Olha só, é o que é importante para a gente, né? Falar sobre empréstimos. E dentro disso, o que mais importou, o que mais eu comentei, que eu estou repetindo, são juros, tá? Para ser possível realizar previsões de movimentação de capital no mercado para cálculo de juros, montante, descontos. Isso aqui é importantíssimo. Para você que está em TTI, na disciplina aqui comigo de matemática comercial e financeira. Beleza? Olha só, dessas aplicações originou-se o ramo específico e denominado matemática financeira. Pessoal, está aqui o Instagram, tá bom? Sigam lá, sigam. Podem enviar perguntas, comentários, não tem problema. Isso é muito legal para a gente, tá? Legal? Então, bacana. Espero que agora esteja legal. Olha só. E aí, o que importa então nessa matemática financeira para a gente? Bom, ela deve ser bem entendida, uma vez que o conhecimento e a informação representam um grande poder para a execução de serviços, especialmente em um mercado econômico que não é estático, que não é parado, né? Hum, o nosso mercado está sempre, né? Oscilando, subindo, descendo. Ainda mais agora com essa paradeira aí desse vírus aí, cara, putz, nosso mercado está bem esquisito, tá? Então, o que a gente vai aprender legal aqui é fazer esse cálculo. O meu objetivo com você é aprender a fazer esses cálculos aí, tá bom? De juros e montante, o que você vai mais usar no seu dia a dia lá, tá bom? Bom, e eu tinha comentado sobre o técnico, o profissional, né? Qual é a informação que ele almeja? Não é tão importante, mas é um comentário que eu sempre gosto de fazer. E o técnico de transação imobiliária precisa entender que irá atuar como um profissional de eixo de gestão de negócios, que realiza ações de planejamento, execução, controle, avaliação, ações de compra, venda, locação, permuta, troca, né? E administração de imóveis agindo de acordo com a legislação que regulamenta a profissão do corretor de imóveis, tá bom? É importante que se entenda acerca dos aspectos do mercado financeiro. E aí, ó, você tem que estar apto para realizar esses diferentes cálculos. É o que eu vou tentar te ajudar aqui, tá bom? E o que eu tinha feito? Dois combinados aqui, dois combinados eu tinha feito com você, ó. Primeiro, primeiro, não só assista, não só assista, não fique só vendo, anote comigo. Eu vou pedir para você anotar algumas coisas. Essas informações que eu estou falando primeiro aqui, não precisa anotar nada. Eu sei que a live depois fica gravada, você vai pausar e vai anotar. Porém, agora, quando você está assistindo, é legal para a gente... O que eu pedi para você anotar é como se fosse uma aula ao vivo. Ao vivo, porra, é uma aula ao vivo. Como se fosse na sala de aula, como se estivesse na sala de aula, tá bom? Então, olha só, o que a gente precisa comentar? Primeiro, o nosso conteúdo. Juros, capital e taxa, é o que nós vamos ver agora, tá bom? Bom, só que antes de calcular os juros, dentro de um determinado capital, um valor, eu tenho que comentar sobre a taxa, sobre o tempo, tá bom? Então, segue nós lá, bebê, segue nós lá. E aí, o que é o juros? Você já sabe o que é juros, eu vou comentar. Esses comentarizinhos aqui, tem algumas coisas na apostila, mas eu estou mudando algumas informações, alguns detalhezinhos, para ficar mais fácil para você. O meu objetivo, a minha função, o meu trabalho, é deixar sempre mais fácil para você. Então, o que eu mudar, eu vou sempre comentar com você, tá? Então, olha só, isso aqui ainda não precisa anotar, não. O que eu preciso que você anote são as continhas que a gente vai aprender a fazer, tá bom? O juros é uma remuneração do capital emprestado, ó, empréstimo que rola aqui, podendo ser entendido de forma simplificada como sendo o aluguel pago pelo uso do dinheiro. É tipo um aluguel mesmo, né? Quando você aluga um dinheiro, é tipo isso, né? Você pega emprestado e tem que devolver depois. Só que você vai ter que devolver com juros, com um dinheirinho a mais, tá bom? Você já sabia disso? Bom, os fatores, eu comentei, a live estava travando, vou comentar de novo. Ó, os fatores que se dispõem para empréstimo, risco, tem risco? Claro que tem risco. Probabilidade de o tomador do empréstimo não devolver o dinheiro, esse é o risco, tá bom? Então, despesa, todas as despesas operacionais, contratuais e tributárias para formação de empréstimo e para efetivação da cobrança. Essas são as despesas, sempre vai ter despesa, né? E a empresa que você estiver lá trabalhando, ela já sabia disso. Inflação. Então, a inflação vai controlar uma série de coisas, inclusive a taxa, tá? Índice de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, prevista para o prazo do empréstimo. Prazo, dinheiro, tempo, dinheiro, tempo, prazo, tempo, tempo, tempo. Esse prazo, esse tempo que eu chamo de T, T, a tua apostila chama de N. A maioria das apostila de matemática que chama financeira, chamam de N. Eu chamo de T, pra facilitar você lembrar da incógnita. T, tempo, tá bom? E taxa, vai ser outra letra, calma aí. Ganho, o quarto fator, pessoal, que é o mais importante, né? Ha, 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 que risadinha sem graça. Fixado em função das demais oportunidades de investimento. Custo de oportunidade. Justifica-se pela privação... Ai, caramba, gritei sem querer. Privação por parte do seu dono da utilização do capital. Então, ganho é o fator mais importante pra gente, né? Porque se não fosse ele o responsável, você nem está estudando isso, né? Hum, então o nosso objetivo principal é sempre estar de olho nesse cara aí. Então, quatro fatores. Quando te perguntarem quais são os fatores, você não precisa anotar isso, tá? Você vai precisar anotar as continhas que eu vou fazer aqui, que depois fica mais difícil de fazer sozinho, tá? Risco, despesas, inflação e ganho são os quatro fatores para você se dispor a emprestar ou pegar empréstimo. Beleza? 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 Tranquilo. Então, olha só. Legal. Bom, e a taxa de juros? Pois é. Eu já tinha escrito, vou reaproveitar aqui, tá bom? Olha só. A taxa de juros, não olha pra cá ainda. A taxa de juros a gente vai representar pela letra I, tá bom? Qualquer apostila, qualquer, qualquer material usa sempre I pra taxa. O T de tempo, eles usam N, eu uso T pra facilitar. Inclusive, falando em incógnitas e falando em letras, eu vou te apresentar dois caras hoje. O João e o Mário, tá bom? O João e o Mário vão te ajudar. O João primeiro, depois o Mário vão te ajudar a calcular essas coisas aí. Calma que a gente vai chegar neles lá. Bom, lembrando de dois detalhes. Um ano, que tem 12 meses, em dias são 360 e não 365 pra fazer as contas. Sabe por quê? Porque um mês, bom, um mês, uma hora tem 30, outra hora tem 31. E aí, na hora de fazer a conta? O cara vai falar, e se o ano for bissexto? O cara pergunta pra mim, que é quando tem o 29 lá no fevereiro. Então, e agora? Então, por isso que pra efeito de cálculo na matemática financeira, quando a gente estiver fazendo conta com mês, o tempo em meses, a gente considera sempre 30 dias. Então, a gente tirou aquele 1, né? Tirou aquele 1. Como são vários meses que tem 31, na hora de usar os dias do ano, a gente também não considera aquele 1 lá. Por isso que fica 360 e não 365 dias. Então, pra efeito de cálculo, a gente vai sempre lembrar que um ano tem 360 dias e não 365, tá bom? E um mês tem 30 dias e não, e não 31, sempre 30, tá bom? E o que é importante falando em taxa de juros? Ela sempre vai estar brigando com o tempo, ela sempre vai estar diferente, você vai ter que transformar. E elas precisam estar sempre nas mesmas unidades. Tá legal? Agora tá sem travar, né? Mesmas unidades. Então, a taxa de juros, que é a razão entre os juros recebidos ou pagos, nós vamos aprender a calcular, calma, calma, não copia, não copia, ainda não precisa copiar, calma, 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 não copia, não copia. Isso aqui não precisa não, de um período de tempo. Opa, vamos voltar. É a razão entre os juros recebidos ou pagos ao final de um período de tempo. E o capital inicialmente empregado, a gente vai aprender, calma. A taxa está sempre relacionada com a unidade de tempo. Dia, mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, ano. Dia, tem 30, né? Meses, tem 12, né? Bimestre, são de 2 em 2, tem 6. Trimestre, de 3 em 3, tem 4. Quadrimestre, de 4 em 4, tem 3 quadrimestres. Semestre, de 6 em 6, tem 2. E ano, 12 meses, beleza? Então, não esquece disso, pelo amor de Deus. Taxa de juros representada pela letra I. Tempo representado pela letra T. Essas informações para efeito de cálculo, a gente vai ter que lembrar. Um ano tem 12 meses ou 360 e não 365 dias. Um mês, 30 dias. E a taxa e o tempo sempre nas mesmas unidades. Se o tempo estiver ao ano, o tempo você vai ter que deixar em anos. Se a taxa estiver ao mês, o tempo você vai ter que deixar em meses. Se a taxa estiver ao trimestre, o tempo você vai ter que deixar em trimestres. Se a taxa estiver ao semestre, o tempo vai ter que estar em semestres. Você vai ter que transformar. E a gente vai ver como é que transforma. Deixa pra mim. Beleza? Mesmas unidades. Cara, isso aqui seria legal. Eu vou dar um minutinho. Um minutinho. Isso aqui é bacana você anotar agora. Anotar agora. Não fica levando a live como vídeo, tá bom? Não é legal. Pra matemática financeira não é legal. Então, ah, depois eu pauso e copio. Não é legal, não é legal, não é legal. Então anota rapidinho, ó. 30 segundos se você anotar isso aqui, tá bom? Essas informações não precisam. Só anota isso aqui pra mim. Vai lá, rapidão, rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. Um minuto, 30 segundos. Eu vou anotar aqui. Essa é a paradinha que eu dou. Suave na nave? Então a disciplina é matemática financeira. Tá, então... Já deu, já deu, já anotou? Eu sei que tem gente que nem tá anotando. Preguiçoso. Obrigado. Tá, então o que tem aqui depois, ó? É, não tem nada. Mas aí tem agora. E aí, tudo bem? Tava com saudade de vocês, hein, pessoal? Nem conheço ninguém. Caramba, hein? Olha só. Legal, 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 legal. Juros simples, chegamos lá. Eiii, chegamos. Como é que a gente calcula juros simples? Ah, agora sim, hein? Ó, agora eu vou pedir pra você dar uma paradinha, só prestar atenção em mim, depois tu copia. Eu vou precisar que tu copie. É importante. Matemática tem que escrever, cara. Tem que escrever. Então até aqui, pessoal, fiz bastante comentário, falei bastante coisa. A aula foi mais de geografia, né? Fui comentário sobre taxa, não sei o quê e tal, explicando as definições. É a partir daqui que a gente vai precisar aprender a fazer as continhas, os cálculos, tá bom? Então, presta atenção. Vou te apresentar um cara aqui, ó. Olha pra nós. Vamos lá. Então, o que a gente vai aprender a calcular agora? Juros. 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 O juros. Por enquanto é simples, tá, pessoal? Simples. Depois nós vamos ficar composto. Depois ele vai ficar um pouquinho mais legal. Juros simples. Como é que calcula isso aqui? Então, como é que vai ser dentro da sua profissão, então, lá? Como é que você vai usar no seu cotidiano? Você vai pegar a calculadorzinha na mão, tá? Calculadorzinha tem que ter. E tem que lembrar da formulazinha, que é o meu amigo João. Ó, ó. Lembra disso aqui, ó. Na verdade, a história é o seguinte. Pra eu lembrar dessa formulazinha aqui. O João é um amigo meu que é índio. Ele é índio. Ele é índio. Ele é indígena. E aí, cara, ele é meio safadão. Aí, por causa dessa história desse amigo meu, eu criei uma frasezinha aqui sobre ele pra você lembrar como é que calcula os juros. Dá uma olhada aqui, ó. O João, João, João comeu uma índia tarada e dividiu entre cem amiguinhos. É que lá na tribo o bagulho é louco, fiote. Aqui, ó. O João comeu uma índia tarada e dividiu entre cem amiguinhos. Que loucura é essa aí, professor? Tá ficando doido? Pois é. O J é o juros. Letra J significa juros. Você já... Olha só como a minha formulazinha fica bem mais bonitinha do que essa que tá na apostila. Sabe por quê? Porque a da apostila não tá dividindo por cem, aí depois você tem que dividir separado, é um negócio diferente. Então, segue isso aqui comigo. Depois tu copia. Dá uma... Presta atenção aqui em mim, aí eu vou dar um 30 segundos pra você anotar, que é bacana você assistir a live anotando. E aí você se sente mais aqui presente comigo e aprende melhor. Não fica depois pausando, voltando a live. Não, vamos agora. Então, ó. O que que é J? É juros rendidos. Sabe por que eu escrevi essa palavra rendidos aqui? Olha só. Rendidos. Tudo que render, tudo que render, todo dinheiro rendido é juros, tá bom? Então, todo comentário do exercício que falar dinheiro rendido e não falar que é juros, você já sabe que é juros, tá bom? O que que é o C? O C é capital. Às vezes ele não te fala que é o capital, mas ele usa uma palavrinha chave. Aplicado. Tá bom? Então, ó. Tudo que rende é juros. E tudo que é aplicado é capital, tudo bem? É o dinheiro, o dinheiro que você vai aplicar. Pra render um determinado juros. E esses dois caras eu já apresentei pra você, mas eu vou escrever mesmo assim. Pera aí, não copia, não copia junto comigo, presta atenção. Deixa eu falar primeiro, ó. O I é taxa de juros, beleza? Taxa de juros. E detalhe, detalhe, detalhe. Tá sempre em porcentagem. Sempre em porcentagem. Então, quando você estiver resolvendo o problema de juros, a informação única que tiver em porcentagem, garoto, é a taxa, beleza? É a taxa. E o T? O T, o T, o T. O T, você já sabe o que é, eu já te falei sobre ele. É o tempo. É o tempo. É o tempo. É o tempo. E o que eu já tinha comentado com você sobre taxa? Que a taxa e o tempo precisam estar nas mesmas? Fala aí, fala aí. Isso. Eu escutei você falando. Daqui eu escutei. Ó. Mesmas. Mesmas unidades. Caramba, que legal, pessoal. Que legal. Olha só. Já comentei. Vou comentar de novo. A taxa de juros, se tiver ao ano, o tempo tem que estar em anos. Se ele te der em meses, tu tem que transformar. Ai, como é que transforma? Calma. Vou chegar lá. Calma, vou chegar lá. Copia, copia. João comeu uma índia tarada e dividiu entre 100 amiguinhos. É que na tribo lá o pessoal não tem esse negócio de esposa, entendeu? Então, né? Porra, tô falando mal. Criticando. Tá errada. Brincadeira, pessoal. Putz. Aí o pessoal vem e mete um processo, cara. Falando besteira. Legal. Anota, anota, anota. 30 segundos, hein? Pega a calculadora agora. Nós vamos meter o cálculo doido agora aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Juros simples. Tu já sabe agora, hein? Capital, taxa, tempo, divide por 100. Por que tem que dividir por 100, professor? Ué, porque a taxa tá em porcentagem. E tudo que é porcento é dividido por 100. Por isso. Tá bom? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Legal, legal, legal. Pronto? Pronto? E agora? Agora eu já vou meter um probleminha aqui, fiote. Ó. Probleminha para interpretação em cálculo. Não tem moleza não. Não tem moleza não. Aqui, ó. Tá aqui, então. Situações, problema. Eu vou criar várias situações, problemas aqui pra você. E vou resolver junto com você. Tá bom? Vamos lá. Se prepara que nós vamos anotar um monte de coisa. Hum, 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 hum. E aí, tudo bem até aqui? Perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Não? Tudo bem? Legal, 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 legal. Nenhuma perguntinha aqui apareceu pra mim ainda. Se tivesse, pode mandar no meu WhatsApp, tá? Legal, vamos lá. Anotou aí? João comeu uma índia tarada e dividiu entre 100 amiguinhos. Esse é o Juro Simples. Depois nós vamos chegar no composto, que é o meu amigo Mário daí, tá? É o M, é o M, é o M. Ah, e aí, professor? Tem um detalhezinho aqui. Tem um outro detalhezinho aqui que eu não falei. Que eu vou falar agora logo. É o montante. É o Mário, só que o Mário lá do Juros Compostos é diferente. Calma, eu vou chegar lá. Então, montante é o seguinte. Nem vou inventar nada. Ó, montante é o dinheiro que você tinha emprestado, mais os juros. Só isso, não tem o que inventar. Então, ó, depois que você calcular os juros por aqui, se você somar com esse capital aqui, que já tinha sido aplicado aqui, ó, você tem o montante. Esse é o montante, tá bom? É assim que calcula ele. Você consegue enxergar? Dá pra enxergar essa parte de baixo aqui? Dá pra enxergar a parte de baixo? Deixa eu ver se tá de baixo chegar. Dá? Legal. Então, eu vou escrever aqui, ó. Ó, montante, montante. Não é o Mário ainda não. O Mário é do Juros Compostos. Vamos chegar lá. É o juros mais o capital, beleza, pessoal? O capital mais o juros, juros mais capital. É isso aqui que é montante. Então, tu vai pegar lá os juros que tu calculou por aqui e somar com o capital. Cara, lá na tua apostila tá bem diferente, tá? A forma de explicar. Então, por isso que a gente faz a explicaçãozinha da live. Pra ficar mais fácil pra você. Vamos lá fazer o primeiro? Tu já leu lá? Já leu lá? Hum, esse probleminha eu acho que não tem na apostila não. É tudo meu, tá? Ó, então tu vai ter que anotar. Calcule os juros de 9 mil. Aplicados a taxa de 0,1% ao dia durante 15 dias. Olha só a informação mais importante aqui, ó. Olha só. Taxa tá ao dia. Professor, como é que você sabe o que é taxa? Porque tá em porcentagem. Tempo tá em dias. Tá na mesma unidade. Então, não precisa transformar. Não precisa. Se precisasse, dias era só dividir por 30, tá bom? Vamos lá? Como é que faz essa continha, então? Posso, 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 posso. Perguntas. Pode perguntar, pode perguntar, pode mandar perguntas. Pode mandar. Me interrompe. Pode perguntar me interrompendo. Não tem problema. Pergunta lá que eu já leio e já respondo. Beleza? É nóis? Tamo junto? Ó, então vamos lá. Primeira questão. Agora sim. Agora começou de verdade, hein? Primeira coisa. Anotar as informações. Quando você tinha aula de física no ensino médio, o professor não colocava todas as informações do lado, né? Então, a gente faz isso também aqui. Matemática financeira tem muita formulazinha. A gente faz isso. Então, ó. Presta atenção aqui, ó. Depois a gente chega lá no João, hein? Ó. Calcule os juros. Então, é o J que eu quero. Beleza? Dá pra ver legal aí o tamanho da letra? Bacana. Os juros produzidos por 9 mil aplicados. Opa! Tudo que é aplicado é capital. Isso, ouvi, cara. Que legal. Pessoal, muito legal. 9 mil. Então, tá vendo que 9 mil tem o vírgula zero zero aqui? Então, pra fazer conta, né, cara? Tu não vai botar vírgula zero zero. Tu chega na padaria e pede, bom dia, me dá 10 vírgula zero zero pães? Não, 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 não. Esse vírgula zero zero é só pra representar dinheiro. Só pra dizer que é reais, dinheiro, tá bom? Aplicados a 0,1% ao dia. Opa, a porcentagem, a taxa, ó. E 0,1% escreve do jeitinho que eu tô escrevendo aqui, ó. Ao dia é a de, vamos começar a abreviar, tá bom? Durante um tempo de quanto? 15 dias. Legal. 15 dias. Tá na mesma unidade? Facinho, facinho de calcular. Ó, dia aqui, dia aqui. Bacana. Facinho de calcular o juros. Facinho, facinho. É legal. Olha só. Deixa eu comentar logo. Tem questões que não vão perguntar os juros. Vai perguntar o capital. Ou vai perguntar a taxa. Ou vai perguntar o tempo. O que é importante em matemática financeira? Pra você ter uma informação, você tem que ter três dados. Então, se o cara pede o jota, tem que ter o cite. Tem que ter o c, o i e o t. Se o cara pede o c, tem que ter o j, o i e o t. Tá ligado? Se o cara pede o i, tem que ter o j, o c e o t. Tem que ter. Porque se a informação falta lá, é alguma interpretação que você não tá vendo. Se pedir o t, tem que ter o j, o c e o i. Sempre pra pedir uma informação, tem que ter outras três. Porque tem quatro incógnitas. Legal? Olha a matemática básica. Vamos lá, então? Olha aqui, ó. Calculadorzinha na mão, certo? Não precisa transformar. A taxa aqui no juros simples, a gente não precisa dividir por cem, porque a fórmula está com cem lá. Ó, João Comeu, uma índia tarada. E desvizou entre os cem amiguinhos indígenas. Indígenas. Falei errado. A gente quer o j, então copia ele, garoto. Depois tu copia, depois tu copia ele. Copia ele, depois tu anota, depois tu anota. Eu quero que tu anote, é importante. Mesmo sendo vídeo que fica gravado depois, eu prefiro que você venha junto comigo. Quem é o c? Quem é o c? Quem é o c? Nove mil. Bota lá, nove mil. Vezes, vezes... Quem é o i? Quem é o i? Zero vírgula um. Zero vírgula um. Quem é o t? Quem é o t? Quinze. Sobre cem, que é da fórmula. Na verdade, esse sobre cem é porque a taxa é em porcentagem. Você vai aprender lá nos juros compostos que a taxa eu vou calcular diferente. Não misture, deixa pra mim. Vamos devagar, fiote. Ó o João, o J, o juros. Vamos calcular os juros? Pega a tua calculadora lá pra mim, ó. Pega a calculadora lá pra mim, ó. Na verdade, é o seguinte. Se você tivesse sem calculadora, tu tem que lembrar que na divisão, ó, o zerinho pode cancelar. É a mesma coisa que simplificar. Ó. Ó. Professor, e esse um cancela com esse um? Tu é doido, é? Que cancela com esse um, fiote. Tu é doido, é? Não, pô. Esse um aqui embaixo na fração, tudo que é dividido por um, dá o mesmo resultado. Então não precisa considerar. Morreu esse um, tá? O que sobrou pra tu multiplicar então, ó? 90 vezes 0,1, vezes 15. Pronto, garoto. Tu vai ter os teus juros. Agora, bom, eu, mesmo sendo professor, eu não gosto de fazer conta de cabeça. E você, como técnico ainda, claro que você não vai fazer. Você vai ter, inclusive, calculadora científica que eu tô ligado. Então, ó, cara, cadê a calculadora, velho? A calculadora. Multiplica lá pra mim, tu já até encontrou o resultado, eu tô aqui atrasado. Já copiou? Copia lá, garoto. Copia lá, copia. Vai lá, ó. Ó, 90 vezes 0,1, vezes 15. 135, garoto. Agora eu vou botar 1,00 aqui, ó. Porque eu tenho que dizer que esse negócio aqui, esse número, é dinheiro. Pronto, garoto. Acabou a primeira questão. Olha aí, bicho. Que fácil isso aqui. Até quem não é da área consegue calcular facinho, facinho. Anota lá, ó. 30 segundos pra você anotar, tá bom? Anota lá. Beleza? Pergunta, já pergunta logo aí. Beleza? Beleza? Cara, tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito legal. É, fiote. Esse vírus aí destruiu a gente, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tudo bem? Aí, ó. Matemática básica por enquanto, né? Eu botei lá no WhatsApp falando que ia rolar live lá na rede de CETEP, né? Aí, quem que falou que eu era lindo? Quem que falou? Minha mãe, claro, pô. Caramba, eu não acredito. Minha mãe falou que eu sou lindo. Obrigado, mamãe. Olha isso. Olha isso, ó. Legal. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aí. Aí, eu divulguei, consegui divulgar. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Então, eu sempre dou essa paradinha, tá, pessoal? Pra você anotar. Eu gosto de dar essa paradinha. Eu gosto que você anote pra você se sentir mais aqui comigo, entendeu? Na hora que você tá fazendo, é diferente, cara. Por incrível que pareça, eu sempre escutava quando eu dava aula no ensino médio, o cara falando assim, cara, incrível, eu entendo tudo na sua aula. A maior hora de fazer sozinho. Pois é, por isso que eu peço pra você anotar. Beleza? Tá aqui o juros. Morreu? Tranquilo? Vamos pro próximo? Vai lá, faz aí pra mim. Faz você sozinho isso aqui, ó. Faz sozinho lá, ó. Quanto rendeu de juros o capital de 4,500, a taxa, bababababá. Opa, vai ter que transformar. Vai lá, vai lá. 30 segundos, hein? Tenta fazer sozinho. Como é que transforma? Como é que transforma? Respondendo. E aí, tudo bem? Cara, quando você molha a mão e tenta voltar, não dá pra voltar. Bora, 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 bora. Ó, é o seguinte. Porcentagem, viu? Porcentagem, você já sabe que é taxa. Demorou? Tempo, dias. Só que, ó, mês e dias. E agora? Pois é. Aí, queridão, você vai ter que saber transformar de dias para meses. Como é que faz isso? Vamos lembrar? Balinha. pra tirar o bapho. Ó, seguinte. Vou botar aqui do lado, tá? Então, como é que tu transforma de mês mês ou meses? Vamos botar meses, plural. Para dias. Como é que faz isso? Bebê, seguinte, um mês tem 12, ó, tem 30 dias, 12, um ano. Um mês tem 30 dias. Então, de meses pra dias, tu vai lá e multiplica por 30. Beleza? E se eu quiser voltar de dias para meses? Ué, se a ida é a multiplicação por 30, a volta, pensa comigo, bebê, a volta, se a ida multiplica por 30, a volta, divide por 30, garoto. Isso aí, muito bom. Beleza? Então, de dias para meses, tu divide. Aí o pessoal pergunta, pô, professor, quem que eu transformo? A taxa de mês para dias, pra fé igual, ou o tempo de dias para mês? Pois é, você sempre tem que mexer no tempo. Sabe por quê? Você não vai mexer num número que tem porcentagem no meio, porque porcentagem é o 100 dividido lá embaixo. 4%, bebê, ó. É 4 dividido por 100, tá ligado? Que é a mesma coisa se você dividir 0,04. Aí tu vai transformar essa parada aqui para... se vai mexer em porcentagem, é melhor não. Tá bom? Então sempre você mexe no tempo. É esse cara que você transforma. Fechou? Então por mais que fique uma fraçãozinha feia, não tem problema. Tu tem calculadora, tu não é técnico em transações imobiliárias. Tu tem calculadora, pô. Então não tem essa. Tá bom? Pois é. Eu não esqueci de dividir, Luciana. Olha que pergunta legal. Eu estava esperando. Nem tirei daqui. Eu não esqueci de dividir por 100, não. Sabe por quê? Porque eu já coloquei na fórmula aqui, ó. Eu coloquei a fórmula. Eu fiz uma fórmula nova. É que na tua pochila está assim, ó. Pochila está assim. Aí no final tem que dividir por 100 mesmo. Verdade. Luciana, concordo. Só que eu já montei a fórmula já pronta para você. Como eu falei, o meu objetivo é tentar facilitar a tua vida. Então eu criei o João, comeu a índia tarada e mandei você dividir por 100. Por quê? Por quê? Por justamente, Luciana, você tem que dividir por 100 no final da conta. Eu já botei o 100 aqui, ó. Já botei o 100 aqui. Já está dividido por 100. Na hora de eu fazer a conta, acabei cancelando. Porque, Luciana, pensa comigo. Olha como vai ficar esquisito. Se tu dividir de novo por 100, olha o BO que vai dar. Se tu pegar esse 135 aqui, ó, e dividir ele por 100, olha o BO que vai dar. Vai dar 1,35. Aí tu vai dizer para mim que o juros foi o de 1,35? Não, muito pouco. Então fica uma coisa esquisita. Então, ó, Luciana, que me perguntou isso, confia em mim, ó. A minha fórmula está diferente da fórmula da apostila. Eu sei. Porque eu tentei melhorar ela para você. Então, se você fizer essa continha aqui já dividido por 100, já sai o juros já direto. Você não precisa lembrar que tem que dividir por 100 no final. Tá bom? Já está dividido aqui, ó. Combinado? Beleza? Tá? Então, 135, o valor dos juros. Se pedisse um montante, o que é que tu tinha que fazer? Pegar o 9 mil e somar com esses juros de 135. Daria 9.135. Tá? Então, já está dividido por 100. Não divida de novo. Foi uma excelente pergunta. Porque quando você pega para estudar lá a apostila, lá não está dividido por 100, né? Então, mas eu facilitei a tua vida, ó. Eu botei letras diferentes. Eu botei uma porrada de coisa diferente aqui. Lá da tua apostila. Porque eu estou facilitando. Então, ó. Não estuda o que está lá. Estuda o que está comigo aqui. Tá bom? Deixa para mim isso aqui. Deixa para mim. Tá bom? Então, não divida por 100 de novo. 135 e morreu. Tá? Morreu. Lá no juros compostos, Luciana, de novo. Nós vamos... Ela não perguntou, não. Eu que estou falando. Ela perguntou antes e agora eu estou aproveitando o comentário. No juros compostos, nós vamos dividir a taxa por 100 antes de começar a fazer as continhas. Tá? Beleza? Então, é isso. Vamos lá. Vamos fazer essa 2 aqui? Vocês já fizeram? Vamos lá. Fazer a 2. Vamos lá. Vamos lá. Muito boa pergunta. É isso que eu quero, ó. Pergunta. Interaja. Interação comigo aqui, ó. Olha a 2. Vamos lá. Quanto rendeu de juros? De novo, a gente quer o J. J. Beleza? Quanto rendeu de juros? O capital de 4,500. Tira o vírgula 00 para fazer as contas. 4,500. Cuidado com esse ponto. Se tu botar esse ponto na calculadora, lá é vírgula. Então, não põe, não. Tá? Emprestado a taxa de 4% ao mês, taxa o I. Né? 4% AM. O que é AM? Ao mês. Tá? Comecei a abreviar. Tempo de 90 dias. 90 dias. Beleza? Então, como eu tinha comentado na questão anterior, para a gente calcular uma letra, tem que ter outras três. Se eu quiser o J, tem que ter o C, o I e o T. Se eu quiser o C, tem que ter o J, o I e o T. Já estou te preparando para as próximas. Se eu quiser o I, se eu quiser o T, tem que ter essas informações. Eu quero o J, me deu essas três informações. Essa é a primeira coisa que eu olho. A segunda coisa que eu tenho que ficar atento antes de fazer a conta é isso aqui. Ao mês, dias. Não pode. Não pode. Então, eu tenho que transformar. Quem? 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 Quem que eu tenho que transformar? O tempo. Sempre mexe no tempo. Não mexe na taxa, não mexe em número com porcentagem. Tá bom? Então, vamos lembrar. Vamos lembrar. Como é que é mesmo? Como é que é mesmo? De mês para dias, você multiplica por 30. E ao contrário, divide por 30. Fechou? Olha lá. Como a gente vai mexer sempre no tempo. A gente sempre vai mexer no tempo. Sempre. Pode dar o número feio que for. Tu tem calculadora. Tu é técnico em transações imobiliárias. Tu pode usar calculadora. Então, vamos mexer nele. Tu vai pegar, ó. De dias para meses. Tu divide por 30. Então, vai ficar assim, ó. Ó o tempo lá, ó. 90 dividido por 30. Pessoal, nem sempre essa fraçãozinha vai dar uma divisão exata. A maioria das vezes não vai dar. Mas aqui está dando exatamente uma divisão bonitinha. Se não der, tu deixa a fração. Deixa a fração e joga na fórmula com a fração. Lá a gente elimina ela. Não tem problema. Mas aqui dá para dividir. Quanto que dá isso aqui? Três meses. É claro que tu sabe que 90 dias são três meses. É claro, é claro. É essa informação aqui que tu tem que usar. Não pode usar o 90. Tudo bem? Como é que calcula juros mesmo? O João, João, como é que é? Aqui, ó. Está dando para ver, né? João comeu uma índia tarada e dividiu entre 100 amiguinhos da tribo. Olha lá o 100, Luciana. Olha o 100 já aqui, ó. Já está aqui, entendeu? No final não precisa dividir. Já botei para você. Na pochila não tem o 100. Mas eu coloquei para facilitar a tua vida. Que é o meu trabalho. Certo? É o que eu faço. É isso que eu faço. Eu tento facilitar a tua vida. Beleza? A gente quer o J, o C, o I, o T. O tempo, olha lá, era 90. A gente dividiu por 30. Ficou três meses ao mês. Legal, mesma unidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não copia, não copia, não copia. Presta atenção aqui. João, J. Quem é o capital, galera? 4,500. Está aqui, garoto. 4,500. Quem é a taxa, o I? 4. Quem é o T? Se não desse para dividir, tu botava a fração do jeito que aparecesse lá. Mas dá para dividir. E deu 3. 3. Dividido, Luciana, por 100. Dividido por 100. Já dividido aqui, a gente já divide aqui. Pois é, eu gosto de colocar sempre essa divisão por 100. Eu melhoro a fórmula para você. Porque normalmente corta o zerinho. Multiplicação e divisão na fraçãozinha lá, que você aprendeu na quinta série no primeiro bimestre. É quinto ano agora, né? Minha época é quinta série. Psh, psh. Psh, psh. Cortou. O que que sobrou? Ai, adoro fazer matemática. Eu gosto muito, professor. 45 vezes 4 vezes 3. Ou vezes 12, tu que sabe. Quanto que dá, Xuxu? Quanto que dá, bebê? Faz para mim aí. Vou subir aqui, ó. Joros. Fez aí? Nem adianta falar, ai, professor de matemática não faz conta de cabeça. Eu não faço mesmo. 540. Aí, Luciana. Aí, ó. 540,00 só para dizer que é dinheiro. Esse é o juros, garoto. Esse é o juros. Então, ó. Se tu pegar, sei lá, um banco lá que está com essa taxa legal aqui. E tu aplicar 4,500 na... Vamos supor que é poupança. Tu botou 4,500 lá na poupança. E a taxa de juros lá do banco está 4% ao mês. E aí, eu te perguntei, em 3 meses, quanto que o banco vai te pagar de juros? Olha que legal. Vai te pagar 540 em cima dos seus 4,500 que você aplicou. E se eu quisesse saber o montante que não perguntou? Não dá para eu andar para lá. Se eu quiser saber o montante, o montante é o valor total. Ó, você soma os juros mais o capital. Ó, 540 mais 4,500. Quanto que dá? Ah, 4,500. Vai dar 5.040, né? 5.040. 5.040. Aí, eu boto o vírgula 0,00 no final só para dizer que é dinheiro. Ô, professor, mas não pediu isso aí. Não pediu mesmo. Eu que estou calculando de intrometido, tá ligado? Para você aprender a calcular montante também. Aqui, ó. Mas a resposta já era essa daqui, tá bom? Copia lá, garoto. Copia. Agora eu queria que tu copiasse. Prestou atenção? Olha como é legal essa live. Tu prestou atenção? Agora eu paro para tu copiar, pô. É isso que tem... Essa interação que eu peço para você acreditar em mim. Porque na hora que você vai fazer sozinho, a bagaça fica diferente. Vai lá. Não fica? Matemática, bagaça fica diferente. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje, hein? Está bagunçado? Dá para entender? É mais ou menos. Hum. Você que já anotou, ou você que não está afim de anotar, dizer preguiça. Faz a próxima. Ó. Aqui, taxa. Agora eu quero saber a taxa. Vamos ver se você é o bichão mesmo. Aqui eu saio do negócio. Segue nós lá no Instagram, fiote. Me dá seguidores. Estou tentando chegar em um milhão. Estou em dois mil. Ai, que legal. Segue lá, pô. Manda um oi para mim. Pode mandar pergunta. O pessoal manda os comentários lá. Manda perguntando quando que é live, quando que vai ter, quando que não tem. Cara, que balinha gostosa. Quem tem mais perguntas, faça a pergunta que ela chega rapidinho aqui, ó. Chega rapidão, né, meu irmão? Você viu? É, rede CETEPs, fiote. Você não está em qualquer faculdade. Você está na rede CETEPs, bebê. Tô fazendo amor com oito pessoas, mas meu coração... A que taxa... Vem cá desse lado. A que taxa mensal deve ser colocado o cap... Ah, é? Tá, falei. Você escutou a guria gritando? Tocou a piano, professor. Eu escutei. Lá no fundo. Os caras falam que sou doido, meu irmão. Mas eu escutei a guria gritando. Deu para ver? Então tá, vamos lá. Pode agora? Copiou? Volto a repetir. O montante, ele não pediu. Mas eu calculei, tá? É só você somar com o capital que foi aplicado. Aí, ó, legal, né? Nem sempre dá para cortar esse zerinho, viu? Nem sempre. Professor, como que eu podia fazer na calculadora sem cortar o zero? Ah, que pergunta legal. 4,500 vezes 4, vezes 3, dividido por 100. É assim que você vai fazer, sem cortar zero. Tá? Quanto que vai dar, professor? Ué, vai dar 540, pô. Tem que dar o resultado. Falou? Bora lá, então? Aqui, ó. Eu vou acabar com esse quadrinho hoje. De escrever aqui. Não tem jeito. Não tem como colocar tudo aqui. Não tem como. Tem que escrever, filho. Treios. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, hein? Bora lá? Ó, a que taxa mensal... Então, eu quero saber o I agora. E ela tem que estar ao mês. Vamos escrever aqui do lado, ó. Ao mês. Beleza? Tudo bem? Perguntas? Posso ir? Agora posso, né? Ó, aqui é taxa mensal. Deve ser colocado o capital de 36 mil. Eita, isso aí é dinheiro, hein, fiote? Agora tá aplicado lá. O 36 mil. O cara aplicou. 36 mil. Ó, você viu que eu nem botei mais o pontinho, não é bom. E o vírgula zero zero também nem coloco. Pra fazer conta, não. É só no final pra falar que é dinheiro, tá? Aqui é taxa, o capital. Então, deixa eu comentar uma coisa. Todo o material de matemática financeira que eu vejo, mostra pra você uma fórmula pra calcular os juros, uma fórmula pra calcular o capital, uma fórmula pra calcular a taxa e uma fórmula pra calcular o tempo. Eles mostram quatro fórmulas pra você. Eu mostro só uma. Porque através dessa uma, se você aprender a matemática básica comigo, você consegue, lembrando de uma fórmula só. Pra não ficar achando que, porra, tem um monte de fórmula. Não, não é isso. Tem um monte mesmo. Mas já tem um monte, porra, você vai criar mais ainda. Aí é Flórida, né? Tá bom? Então, ó, para render 4.320 de juros, então já rendeu os juros. Tem que dar a informação dos juros, senão não tem como calcular a taxa. Ó, os juros então é 4.320. Tira o vírgula zero zero. 4.320. Tá aqui. De juros em quatro meses. O que é o quatro meses? É o tempo. Pois é, deixa eu te contar uma parada aqui. Deixa eu te contar uma história. Uma história não, um detalhe. O cara te pediu a taxa ao mês. E o tempo tá em meses. Então, automaticamente, se o tempo está em meses, a resposta vai tá ao mês. Tá bom? Olha que bom, hein? Mas peraí. E se o cara tivesse te pedido a taxa ao ano? E o tempo estando em meses? Tu ia ter que transformar o tempo para anos. 4 meses, tu tem que dividir por 12, porque um ano tem 12 meses. Tu divide por 12 isso aqui, vai dar um númerozinho quebrado. Aí sim a taxa sai ao ano. Tá bom? Se ele te pedisse a taxa em dias, em dias, tu vai ter que transformar 4 meses para dias. Tu ia multiplicar por 30, ia ficar em dias, aí a taxa ia estar ao dia. É sempre assim. Como tá pedindo ao mês e a taxa tá em meses, aí tá tranquilo, já vai sair automático ao mês. Combinado? E qual é a fórmula que eu uso? A fórmula dos juros. Ué, se o cara te deu os juros, pô, tem que usar a fórmula dos juros. Se você olhar lá nos materiais aí na internet ou na apostila, eu falo que eu vou derrubar uma coisa ainda aqui. Se você olhar o material, cada... vai te dar um monte de fórmulazinha diferente. Eu só uso uma, tá bom? Então vamos lá. Olha pra mim aqui, depois tu copia, agora é minha vez. João comeu uma índia tarada e dividiu entre 100 amiguinhos da tribo. João, grande amigo meu, João. Ô, João. Agora, tu vai pegar a fórmula e substituir as informações que tu tem. Só que, tu não pode esquecer de saber, de fazer a continha certa. E é isso que você vai fazer comigo. Presta bem atenção que agora vai mudar um pouquinho a conta. A matemática básica vai mudar. Agora, eu até mudei de lado. Não dá pra mudar de lado. Quem é o jota? Quem é o jota? 4.320. Bota aqui então, ó. No lugar do jota. 4.320. Repete o igual. Presta atenção, depois tu copia. Quem é o capital? 36.000. 36.000. 36.000. Quem é a taxa? Quem é o i? Quem é a taxa? Eu não sei. Eu quero copiar. Eu quero calcular. Então, copia. Copia. A taxa copia. Copia. Quem é o tempo? 4. Então, vezes. 4. Olha lá. Ó. Capital. 36.000. Taxa. Tempo. Dividido por 100 por quê, professor? Porque é o 100 da fórmula que eu já tinha colocado pra você, Luciana. Ó. Ó. Dividido por 100. Então, isso aqui é uma equaçãozinha da matemática que você vai ter que calcular. Claro que eu vou te ensinar como é que calcula. Tudo com a calculadora na onda faz rapidão. Só que é um pouco diferente. Porque a fórmula mudou as posições dos números. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Quando tava aqui era só tu multiplicar aqui pra dividir por 100. Vou cortar, sei lá. Beleza. Agora não. Agora tem uma equaçãozinha pra resolver aqui, ó. Ó. Esse 100 aqui que tá dividindo, tu vai jogar. Ele pra cá multiplicando ou vai cortar o zero, se você quiser. O que que é melhor? Cortar o zerinho ou passar o 100 multiplicando pra lá? Cortar. Beleza. Cortar. Cortar. Bom. A gente corta aqui. É que sempre vai ter zero pra cacete, entendeu? Por isso que dá sempre pra cortar. Mas, ó. Se tu tiver... Deixa eu ver com a calculadora na mão. Ó. Deixa eu te ensinar. Pega a calculadora lá. Ó. Se tu for multiplicar, olha como é que vai ser, ó. Olha como é que vai ser, ó. Tu vai pegar esse 100, vai multiplicar aqui. Beleza? E esses dois caras aqui estão multiplicando. Vai passar pra lá dividindo. Tem que isolar o i. Tem que deixar o i sozinho. Então, quando não perguntar os juros, quando perguntar qualquer um cara desse lado aqui, tu tem que deixar esse cara aqui, ó. Sozinho. Isolado. É matemática básica isso aqui. Do seu quinta... Sua quinta série. Tá? Então, ó. O 100 tu vai passar multiplicando e esses caras tu vai passar dividindo. É isso que tu vai fazer na calculadora. Multiplicar por 100, dividir por 36 mil e dividir por 4. Ou, ou aqui comigo, ó. Corta aqui, ó. Psh. Psh. O 1 não precisa. O 1 não vai mudar nada. O que é que sobrou pra nós? Sobrou isso aqui, ó. Sobrou isso aqui, ó. A taxa vai dar um númerozinho quebrado. É sempre, normalmente é assim mesmo. Ó. 4.320. Você não sabe como que é ruim ter que escrever só de um lado. 4.320. Igual. Ó, ó o que sobrou aqui, ó. Sobrou 360 vezes i vezes 4. 360 vezes i vezes 4. Tu vai multiplicar por 4. 360 vezes 4. Dá um número feio mesmo. Quanto? 1.440 i. Ó lá. Tá vendo? Então, ó. Copiei. Cortei o zerinho. 360 vezes i vezes 4. 1.440 i. Agora, ó. Esse cara aqui, tu tem que deixar o i sozinho, né? Ó, tem que deixar o i sozinho. Ele tá multiplicando. Tu passa ele pra lá, dividindo. Ou seja, tu divide 4.320 por 1.440. Tu vai ter a tua taxa, beleza? Tu vai ficar assim, ó. Ó, ó, ó. Vou copiar, vou copiar, vou copiar, vai. 4.320 dividido, passou pra cá dividindo, tá multiplicando, 1.440. Esse é o teu i. Esse é o teu i, beleza? Ó, vamos dividir. Divide lá pra mim, garoto. Ó, quanto dá essa divisão aí? 4.320 dividido por 1.440. Acho que vai dar exatamente 4. 3. 3, exatamente 3. Você viu como que eu sou ruim de conta de cabeça? 3 é igual a i. Se 3 é igual a i, o i é igual a quanto? Igual a 3. 3 o quê? Ah, agora eu quero saber, hein? Eu te falei que o i sempre tá em... Porcentagem. Ô, Luciana, se tu não botasse esse 100 lá na fórmula, você não sabe o B.O. que ia ser no final. E é ao quê? Ao dia, ao mês, ao ano? Pois é, o tempo tá em quê? Tá em meses? Então, a taxa é ao mês. Ao mês. Olha lá. Foi isso que ele pediu? Foi, pô. Professor, e se ele tivesse pedido ao ano? Tu tinha que transformar o tempo antes de começar a conta. Beleza? Tá aí a taxa. Acabou. 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 Legal. Então, ó. Com a fórmula de juros, eu consigo te ensinar a calcular qualquer um dos caras. O capital, a taxa, o tempo, os juros. Qualquer um dos quatro. Sem ter que te mostrar quatro fórmulas, igual os materiais apostilas fazem. Então, é por isso que é legal assistir aula ao vivo. Copia pra mim, queridão. Copia, queridão. Vamos ver se tem mais uma aqui, ó. Aulas, que legal. Olha aqui, mano. Tem mais dois. Eu tenho até que horas? Quartinha? Forty, forty. Ah, entendi, entendi, entendi. Então, já sei. A gente vai... Tá, não, tudo bem. Tá dentro. Pode ir, pode ir lá. Copia pra mim, garoto. Faz a próxima. Faz qualquer... Qual que você quer? Qualquer um dos dois, ó. Durante quantos meses? Quais os juros? Ó, esse aqui tá pedindo juros. A gente já aprendeu a calcular os juros. Então, vamos aprender quantos... Ó, durante quantos meses? A quatro tá pedindo o tempo. T. Vamos calcular. Vamos calcular. Vamos calcular. Copia, garoto. E calcula quatro pra mim. Deixa eu sair aqui pra você poder enxergar. Dá pra me ver aqui? O agachado é legal aqui. Tô fazendo amor com oito pessoas, mas meu coração... E aí? Fez? Quanto que deu? Vai ser pra sempre seu, meu. Podemos? Ó, eu tô na frente, né, cara? Então, agora... Olha lá, ó. Durante quantos meses? Perguntas? Cadê as perguntas? Não tem mais? Ah, tá vendo? Ah, tá vendo, ó? Isso aí, ó... Ô, Emir. Essa é a formulazinha do... Da taxa? Então, ele botou a fórmula da taxa. E eu não entendi a pergunta. Vocês estão até me mandando zoeira. Ô, Emir. Você colocou a formulazinha da taxa que eu te falei, né? Você tá ligado que não é 110, né? É 100. Então, o Emir colocou essa fórmula aqui pra mim, ó. Então, mas tá 110 aqui, ó. Vê se ele não botou 100. 110, a barra, beleza. Ah, tá. Não, você tava certo. É informação que chegou esquisita aqui. Ó, o Emir colocou essa fórmula aqui pra mim, ó. Ele falou assim, ó. Professor, o I é J vezes 100 dividido por capital e tempo. É verdade. É verdade. É verdade. É essa fórmula aqui, ó. Isolando o I, ó. Ó, o 100 tá dividindo, passou multiplicando, ó. Ficou J vezes 100. Ó lá. O C e o T tá multiplicando pelo I. Passou dividindo, ó lá, ó. Dividindo pelo CT. Tá vendo? Se tu jogar as informações nessa fórmula, Emir, dá a mesma coisa. Tu concorda comigo? Ó. Você viu que é a mesma fórmula, Emir? Ó, o I, ó. Ó, o I, ó. Ó, o I, ó. Quem é o J? 4.320. Pô, não tem espaço aqui. Vezes 100, 100 da fórmula, dividido, CT, capital, 36.000, 36.000, vezes o tempo, 4.000. Olha lá, ó. Isso aí, Emir. Legal. Eu, como não gosto de mostrar um monte de fórmula, eu fiz por essa e fiz a matematicazinha. Mas tá certíssimo também, ó. 4.320, vezes 100, tu pode cancelar o zero, pode multiplicar se tu quiser. Se tu multiplicar por 100, dá 4.320, com mais dois zeros. Essa multiplicação aqui, vai dar, bom, se 360, vezes 4, era 1.440, coloca mais 1. Ia dar isso aqui, ó. Né? Emir. Aí, ó. A taxa, dividindo, ó lá. Ó, essa divisão aqui, desse número escroto aqui, 3. Verde? Por cento, ó, mesmo. Tranquilo? Aí, ó. Beleza. Tá? Então, você viu o que eu fiz? Eu não peço para ficar decorando várias fórmulas, eu faço sempre com a mesma, porque eu uso matemática básica, eu vou usando, multiplicando. Mas se você lembrar de todas, você pode usar do jeito que você fez aí, tá bom? É essa fórmulazinha mesmo. Boa, boa, boa. Tudo bem? Bacana esse comentário. Muito bom. Mais perguntas? Pode perguntar mais aí. Isso aí, gostei, gostei. Vamos fazer a 4 agora? Ah lá, ô Emir, como é que vai ficar a fórmula do tempo agora, isolado, então? Já que você fez isso aí, ó, ó, Emir, agora vamos criar a fórmula do tempo, então, do jeito que você fez, ó. Puta, tô ficando sem espaço. Tempo, vamos lá. Ó, sem decorar, ó. Usando só o que eu te ensinei. Se o T tá aqui, ó, ó, como é que deixa ele sozinho? Passa o 100, multiplicando, fica J vezes 100, ou 100 J, né? J vezes 100, certo? Ó, J vezes 100. O T vai ter que ficar, o CI tá multiplicando, vai passar dividindo, pra deixar o T sozinho, vai ficar assim, ó, CT. Aí, ó, essa é a fórmula do tempo, ô Emir, do jeito que você tá fazendo. Aí, ó, cada um vai ter a sua fórmula, aí é isso que eu não gosto muito, entendeu? Eu prefiro usar sempre a mesma e fazer um pouquinho de matemática básica. Calcula lá, 4, então. Ou assim, ou assim, com matemática básica, ou usando essa daqui. Tá bom? Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu escrever agora. 4, ó. Como é que tá pedido aqui? Tá perguntando. Vamos ver? Anotando as informações? Hum. Ah, tá de boa. Ó, 4, ó. Durante quantos meses? Eu quero saber o tempo. Em meses. Meses. Se a taxa não tiver ao mês, vai ter que mexer. Mas ela vai tá. Ó, durante quantos meses um capital de? 10 mil. Capital. 10 mil. Deve ser aplicada 4% ao mês. A taxa é a porcentagem. 4% ao mês. Aí, ó. Beleza? Durante quanto tempo? Para render 2 mil de juros. Então, os juros, 2 mil. Beleza? Vai lá. Copia. Copia e faz lá. Ah, ficou fácil, né? Agora ficou fácil. João comeu uma índia tarada. Se tu não lembrar de todas as formas, a gente usa só uma mesmo. Tá bom? Olha aí que legal. Substitui os valores para mim e calcula. E aí, a transformação? Não precisa, ó. Ó, meses ao mês, tá tranquilo. Tu vai calcular o tempo aqui, ó. Usando só a mesma, sempre a mesma fórmula. Passa o 100, faz a continha. Tá bom? Vai lá, vai lá, vai lá. 30 segundos. Acho que eu já deixei, né? Já deu o tempo, já? Vamos lá, então. Vamos fazer. Tô respondendo, tentando responder todo mundo. E aí, formato? Toda hora. Começa a lançar mais. E aí, começa a fazer vídeo assim. Toda hora. Tentando escrever, né? Vamos lá. Ficou muito fácil agora. Vamos para os compostos já, então, né? Já que ficou fácil. Cara, impressionante como que esse negócio não pode molhar. Vamos lá substituir e fazer a... Já vou até... Agora eu vou até pegar a calculadora. Ó. Quem é o J? 2 mil. Agora ficou fácil, né? Quem é o capital? 10 mil. Ah! Ficou colocando ponto. 10 mil. Quem é a taxa? 4. Quem é o tempo? Eu quero saber. Dividido por 100. Ó lá. Quem você vai cancelar aqui, ó. Se tu multiplicar e os outros dividirem. Ou fazendo do jeito que eu estava fazendo já. Ó. O que que sobrou para nós? O que que sobrou para nós? Sobrou, ó. 2 mil. 2 mil. Igual, ó. Ó, ó, ó. 100 vezes 4 vezes T. 400 T. Demorou? Aí, a matemática básica. Aí o 400 está multiplicando, passa dividindo. É isso aí, ó. Fica 2 mil. Dividido por 400. Esse é o nosso T. 2 mil dividido por 400. Ah, já terminou. É isso aí, garoto. 5 igual a T. Igual aí, garota. Ô, Neto. Você achou 5 meses. É isso aí, Neto. Se 5 é igual a T, T igual a 5. Como a taxa está ao mês. 5 meses. É isso aí, garoto. Muito bom. Aí, ó. Tá vendo? Essa interação é muito importante para mim, cara. Porra, muito legal. Conseguiu, Neto. Ó, aí a 5 eu não pedi para fazer, porque qual foi o juros? É mais fácil do... A gente já fez também. Tá? Beleza? É isso aí. Mais perguntas podem fazer, tá? Hum. Vamos para o juros composto, então? A gente já matou tudo aqui. Aí, eu acho que alguém comentou. Ah, pode cortar o zero. Pode, ó. Ó, se cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero, sobra 20 dividido por 4. 5 também. É tudo matemática básica. Beleza? Legal, 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 legal. Vamos lá, então? Copia lá. Vai lá. Vou dar um tempinho. 30 segundos para você terminar de anotar. Se quiser fazer a 5, qual que é o gabarito, já me passa aí, Neto. Já que você está fazendo aí, Neto, faz aí para mim a número 5 e me diz o gabarito. E daí eu já falo para todo mundo. Que eu vou pular ela para a gente conseguir ver mais coisas. Tá? Vai lá. Legal, legal. Tudo certo? Boa, eu estava preocupado com o tempo, mas está tudo beleza. Estamos... Eu dei uma aceleradinha. Eu sempre vou um pouco mais devagar, mas dei uma aceleradinha. Para não atrapalhar. Estou atrapalhando. Fiz aí, Neto? Qual que é o gabarito? Me mandou? Vamos... Fiquei na frente também, né? Agora acho que ajuda o composto de VD. Então vamos lá, hein? Não, ainda tem uma situação de problema aqui. Vai lá, então. Uma situaçãozinha, problema para você fazer em dois minutos. Doze o Neto falou. Aí, ó. Questão 5. O meu amigo Neto me falou que deu 12. E era juros, né? Era juros? Deixa eu olhar lá. Você transformou, Neto? Transformou aqui, hein? Não sei se você transformou. Agora deixa eu conferir. Vai lá. Enquanto vocês fazem a próxima, eu confiro essa aqui. Aqui é uma caneta. Aí, obrigado. Essa eu confiro, juros. Tá, deixa eu... Tá, deixa eu... Acho que não, hein? 50 vezes 2, vezes 24. Faz pra mim. Vou fazer, então. Vou fazer porque ficou dúvida lá. Vezes 2, vezes 24. Deixa eu fazer, então, essa outra aqui, porque ficou uma dúvida aí, o pessoal pediu pra fazer. Ah, beleza. Não? Obrigado. Vamos lá. Eu vou fazer porque o pessoal, quando pede, eu tenho que atender os pedidos. Então, olha só. É porque eu sei qual que foi o erro aí, quem fez. É o tempo, né? Que tem que transformar, tá? Ó, 5. Então, vamos lá. Calcule os juros produzidos. Jota. Por um capital de 5 mil. Você viu como tem que ficar praticando? Não tem como a gente atropelar, é só mostrar a fórmula. Não tem jeito. Tem que fazer com vocês. Durante 4 meses, a taxa de 24% ao ano. Olha só. Tempo. 4 meses. A taxa. Deixa eu deixar um espacinho que eu vou ter que mexer ali. Taxa de 24% ao ano. 24% a... 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 ao ano, tá? Então, é o seguinte, ó. Lembra que eu falei que não dá para você ficar mexendo aqui? Então, você vai dividir por 12. Tem que dividir por 12, tá? Então, vai ficar assim, ó. Olha, ó. Presta atenção aqui, ó. É... Lembrando que, né? Ó. De ano para meses. Como é que transforma? De ano para mês. Vezes 12. E ao contrário? De mês para ano. Dividido por 12. Então, o que que eu vou fazer, ó? Ó. Vou mexer aqui no tempo. 4 meses. Eu vou dividir por 12. Não vai dar uma divisão exata. Não vai dar. Por isso que eu vou deixar assim. Vou jogar na fórmula desse jeito. Como eu havia comentado antes. Então, olha como é que vai ficar. Ó. Ó. João comeu uma índia tarada e dividiu entre 100 amiguinhos. Sempre usando a mesma fórmula. Ó. Jota. Quem é o capital? 5 mil. Quem é o I? 24. Quem é o T? Ó. 4 sobre 12. Isso, ó. 4 sobre 12. Então, capital, taxa, tempo, dividido por 100. A conta ficou feia? Ficou não, pô. Ó. Ó. Pode fazer normal. Ó. Bicho. Pode multiplicar, dividir por 12. Depois dividir. Pode fazer na calculadora direto. Tá? Então, ó. Olha como é que vai ficar. Vou fazer na calculadora essa conta aqui, ó. Essa conta aqui, ó. Vou fazer ela na calculadora. 5 mil vezes 24, vezes 4, dividido por 12. É isso mesmo. Calculadora zona aí, ó. Então, depois a gente divide por 100 e já era. Ó. Vou fazer aqui, ó. Na calculadora, hein. Ó. 5 mil. Vezes 24. Vezes 4. Dividido por 12. Olha lá que bonitinho. 40 mil, né? 40 mil. Olha lá, ó. 40 mil. Tem que dividir por 100. Tá na fórmula. Quando você divide por 100, corta dois zeros. Ou divide aí mesmo, ó. Vai dar quanto? Os juros. 400, né? Aí, ó. Pronto. Tá aí, garoto. 400. Foi isso que ele respondeu? Olha aí, eu tinha... Eu escutei 12. Ela me deu a informação errada, né? Você tava certo. Você tinha falado 12? Então, tá. É, tava certo. Tava certo. Beleza. 400, beleza? Aí, agora, ó. Próxima. A última de juros simples. Aí, a gente vê juros compostos. Só a matemática básica que vai pegar em juros compostos. Você tem calculadora na... O problema disso aqui no Enem, no Ensino Médio, pra quem tava vendo, sempre foi o problema da calculadora. Se você tá no Ensino Superior e tá usando calculadora, é tranquilo, fi. Tranquilo. Beleza? Então, vamos lá. Faz aí agora isso aqui. Vamos lá. Já anotaram? Já deu tempo de ver, né? Durante, aplicado, aliás. Aplicado a 0,7% ao mês. Essa é a 6, né? A 6, 5, 6. Durante 0,7% ao mês. Tudo que é porcentagem é taxa, né? Lembra? 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 Lembra, né? Taxa, ó, 0,7% ao mês. O capital de 50 mil. Tudo que você pode criar uma situação imaginária aqui, tipo falando, ó, o cara tá aplicando 50 mil. Quanto que ele vai renderar 1.400? Quanto tempo vai demorar pra render 1.400? Essa que é a pergunta, ó. Juros de 1.400. Se for aplicado durante quanto tempo? Essa é a pergunta, ó. Itaí, ele quer saber em meses. Ela já tá o mês. Beleza, a gente já fez uma continha assim, né? Ó. Show. Vamos lá. Fazer o que a gente já fez. Repetição, ó. João comelma, índia tarada, índia vedeu entre 100, amiguinhos. Substitui todo mundo. Quem é o J? 1.400. Ó. 1.400. Quem é o capital? 50 mil. Quem é o I? 0,7. O T, o T, o T, o T, eu quero saber. Copia. Sobre 100. Aí, ó. Cara, não muda nada. Isso é a mesma coisa sempre. Bom, eu sempre prefiro cortar antes o zero, né? Se você preferir multiplicar e depois dividir, não tem problema, né? Ó. Sobrou aqui, ó. Ó, ó, ó. 1.400. Sobrou 1.400. Eu fico escrevendo meio torto. Ó. 500 vezes 0,7 vezes T. Você vai ter que multiplicar 500 vezes 0,7 pra mim. Por gentileza. Quanto que dá? Alguma coisa com 3,5. 350. 350. 350. 350 T. Aí, ó. Beleza? Aí, ó. Tá multiplicando? Vai passar dividindo. Pô. Repetição muito fácil. Ficou muito fácil. Então, ó. Eu vou escrever aqui. 1.400 dividido por 350 é o T. É o seu tempo. O que deu? 4. 4. 4 é igual a T. Então, T é igual a 4 meses. Porque a taxa já tá ao mês. Pronto. Fechou. É isso. Copia lá, copia lá rapidão. Ó. Letra A de I love you. O neto apontou. Ah, cara. Aí, ó. Tá vendo? Já matou tudo. Morreu. Aí, a gente matou o juros simples. É isso. Acabou. Não tem mistério. Não tem... É sempre fórmula. Aí sempre vai atrapalhar um pouquinho da matemática básica. Mas você, usando a calculadora, Fiote, vai ficar sempre tranquilão. Tá bom? Vai lá. Vai dar uma anotadinha aí. Ver se não tem mais dúvida. E aí a gente vai para os juros compostos. Tá tudo beleza. Fechou? Pô, você aprendeu juros simples, já deu a introdução legal à matemática básica. Posso? Então, vamos lá. Juros compostos, então, agora, hein? Olha aí. Ah, eu tenho um desafio. Só não vai dar tempo de eu resolver, mas eu queria que vocês anotassem e tentassem fazer e depois mandassem para mim, se você tiver dúvida, tá? É um desafio legal. Legal, legal, legal. Tá? Desafio para vocês. Vai ficar aí para vocês. E aí quem quiser saber a resposta, depois pergunta para mim. Tá bom? A anota lá, ó. Um capital colocado a taxa de 8% ao mês triplica o valor de... Final de... Cara, só tem uma informação. Quero ver se vai resolver. Não! Se procurar na internet é sacanagem. Não vale. Aí, se você não quiser me perguntar, você pode procurar na internet. Não tem problema, tá? Vai lá. Aí eu vou para os juros compostos. Ah, você está colocando? Tudo bem? É, então, eu estou esperando. Posso? Beleza, passou lá? Então tá. Ó. Montante eu já tinha comentado. Eu não preciso comentar de novo. Você sabe que montante é juros mais capital. É só isso. Tá bom? Não tem o que comentar. A gente já tinha aprendido no início. Tá bom? A gente vai para os juros simples agora. Para os juros compostos, aliás. Aqui, ó. Juros compostos. Como é que é agora? Juros compostos. Então, primeira coisa que o pessoal pergunta para mim é qual é a diferença entre um e outro. Então, é o seguinte. É que o juros composto é um juros em cima do outro. Tipo, por exemplo, ó. Você vai e compra, sei lá, uma geladeira nas Casas Bahia, no boleto, que vai ter um jurinho lá. No boleto. Já tem um juros em cima, né? Aí, o que acontece? Dentro desses juros, você vai e atrasa uma parcela. Vai ter outros juros em cima. Então, tem um valor com juros já. Porque você está pagando em boleto. Aí, se você atrasar a parcela, tem outros juros. Juros em cima de juros. É juros compostos. E aí, a forma de calcular é que é um pouco diferente. Porque tem uma fórmula diferente. É isso que é matemática financeira. Tá bom? E aí, como é que eu explico aqui para você? Olha só. Presta atenção na explicação aqui. Então, no regime de juros compostos, os juros produzidos no final de cada período é somado ao capital que o produziu. Passando os dois. Capital e juros. A render os juros no período seguinte. Bom, essa explicação eu não gostei muito. Mas é o que eu acabei de falar. Você tem uma coisa com juros. E aí, você vai e aplica juros em cima de novo. Eu tenho uma outra forma de explicar aqui. Melhor é para você diferenciar os juros simples dos juros compostos. Tá bom? Mas o primeiro comentário que eu vou fazer é que a questão vai falar para você. Ó, a regime de juros compostos. Se ela não falar, você corre o risco de você não conseguir diferenciar e usar a fórmula errada. Então, o cara tem que comentar. Ou ele tem que criar uma situação que você perceba que é um juros em cima do outro. Então, dois detalhes que o pessoal sempre pergunta. Como que eu sei que é simples e é composto? Primeiro, a questão escreve a regime de taxa de juros compostos. Se ela não escrever, ela te dá condições de interpretar que é juros em cima de juros. Fechou? Legal, olha aqui, ó. Como calcula? Assim, ó. Agora, meu amigo Mário, ó. Direto para o montante agora. A gente nem calcula juros separados aqui no juros compostos. É assim, ó, ó, ó. Mário comeu uma índia tarada. Só isso. Beleza? Mário comeu uma índia tarada. O que é M? Montante. C, capital. I, taxa. T, tempo. Tá aqui, garoto. Juros compostos. Tá aí, ó. Beleza. Só que tem dois detalhes. Um você já sabe, o outro você não sabe. Ó, nos juros compostos, preste atenção, pelo amor de Deus. Nos juros compostos, o I, você viu que não tem 100 aqui, né? Então, agora você tem que dividir por 100. Sabe por que não tem 100 aqui? Velho, a fórmula fica muito escrota se eu colocasse o 100 aqui, ó. Olha só, vai ficar 1 mais I sobre 100, fica muito feio. Então, você calcula separado agora. Nos compostos, você calcula separado. Agora sim, Luciana. Agora sim. A gente se preocupa com esse 100, tá? Então, o I, ó, sempre dividir por 100. Tá bom? Antes de começar a questão. E o I, ó, tem que, de novo, junto com o T, mesmas unidades. Mesma coisa. Se não tiver na mesma unidade, você transforma. Então, agora sim. Mário comeu uma índia tarada. Agora a gente não divide por 100. Então, separando. Agora o meu amigo Mário me ajudou. O I, agora você vai dividir por 100. Depois que você dividir por 100, que a gente joga aqui. Tem que ter calculadora agora, Fih. Senão, você não sabe como isso aqui cai pouco no Enem. Porque a gente sabe a complicação que é sem calculadora. E aí, quando cai uma questão, a gente sabe que o aluno vai se embaralhar e que ele não vai conseguir fazer. Justamente porque, às vezes, está elevado a um número muito grande ali e o cara não consegue fazer. Tá? Por isso que cai menos. Juros simples, cai mais. Então, vai lá, ó. Anota aí pra mim, rapidão. Isso aqui eu não notei. Isso aqui não tem ali. Cara, lá na tua postilha está bem diferente, tá? Está bem diferente a explicação. Está bem mais complicado, tá? Está aqui, ó. Está aí uma questãozinha. 2 mil... Não, não. Sou eu agora. Não dá, não? Sabia. Eu tenho quanto tempo ainda? Então. Então, vou terminar as duas compostas. Tá? Ó. Então, beleza, ó. Então, ó. Montante, capital, taxa. A gente tem que dividir a taxa antes e tem que estar na mesma unidade. Vamos fazer? Olha lá. Como é que é agora? Olha só. Calcular o montante gerado por uma aplicação de 800. Durante sete meses a taxa de 36% ao ano. Você viu que eu não falei pra você aqui, ó. Não falei pra você que é juros compostos. Se eu não falei, você vai usar a fórmula de juros simples. Faltou falar. Deixa eu ver uma coisa. Faltou falar mesmo. É pra escrever. Era pra escrever aqui. É, tá faltando escrever, tá? Não, não tá escrito. É pra escrever, ó. Faltou escrever aqui, ó. Taxa de juros, taxa composta. Faltou escrever aqui, tá? Bom, se não escrever, se não escrever, você ia usar a fórmula de juros simples. Mas eu não escrevi sem querer, tá? Mas é juros compostos. Olha só. Como é que vai ficar? Calcule o montante gerado. Essa é o número 1 de juros compostos. Montante gerado por uma aplicação de 800, capital 800. Olha só. Como é que vai ser? De boa. Durante 7 meses é o tempo. Caramba, hein? Tá errado aqui a questão. Era juros simples, tá? Tá errado mesmo. Não sabia disso. Deixa eu ver. Só um minutinho agora. Agora foi o técnico meu. 7 não vai dar porque é muito grande. É, tá errado. Essa aqui não vai dar. É a próxima. Desculpa, agora foi erro meu, pessoal. Desculpa. Primeiro vamos aprender a diferenciar, né? Tá, não deu legal. Ó, vamos aprender a diferenciar primeiro, ó. Diferença entre regime dos juros simples e dos compostos. Você viu que não estava escrito composto lá. Como é que é diferenciar? Então vamos aprender isso primeiro, ó. Seguinte, ó. Seja um capital de mil aplicado a taxa de 20% ao ano durante 4 anos. Como que a gente vai diferenciar o juros simples do composto? Como é que, como que eu vou calcular a regime de juros simples e a regime de juros compostos? Mil reais aplicado a 20% ao ano durante 4 anos. Ué, você vai fazer o seguinte, ó. Bom, simples, ó. Simples. Olha como é o simples, ó. Simples. Como que é o simples? Você sabe, ó. Deixa eu anotar as informações aqui, ó. Ó, simples. O capital é mil, né? Vou colocar aqui. Presta atenção, depois tu copia, hein? Se não, agora tem que prestar bem atenção para diferenciar. Aplicado a 20% ao ano é a taxa, ó. 20% ao ano durante 4 anos. Tempo, 4 anos. Qual que é a diferença, então? Quando acontece em simples, quando acontece em composto. Presta atenção, ó. Se for simples, beleza, ó. João comeu uma índia tarada. Dividiu entre 100 amiguinhos. Coloca lá os valores. Tá o ano, beleza. Você vem aqui, ó. É mil vezes 20, o i e o t, 4. Beleza. Quanto que dá essa divisão aqui? Vou fazer de cabeça aqui, ó. Porque dá para cortar os dois zerinhos rapidão. 10 vezes 20, 200. 200 vezes 4. 4 vezes 2. 8, 800, né? Ó, 800 os juros. Certo? São 800 aqui, ó. Bom, e no composto, o que acontece? Então, vou te mostrar passo a passo no composto como é que é. Você viu que os juros aqui no simples deu 800 reais. Vamos ver como é que é o regime de juros compostos? Então, eu vou fazer os juros compostos manualmente, tá? Então, ó. Segura esse 800 aqui. Foi no simples. Como é que é no composto manualmente, sem a fórmulazinha para você entender o que é? Olha aqui, ó. Ó, o capital é de quanto? De mil. A taxa é de 20%. E o tempo é de 4 anos. Pois é, é o seguinte, ó. Eu vou fazer passo a passo agora, hein? Outro plural ali. É o seguinte, ó. Como é que é os juros compostos passo a passo? Ó. Primeiro ano. Olha lá como é que é no primeiro ano, ó. Ó o primeiro ano, olha o que vai acontecer. Ó. Olha o que vai acontecer, ó. Você vai pegar mil. E multiplicar por, como é a fórmula, 1 mais i, né? Lembra, ó. 1 mais... Essa taxa aqui tem que dividir por 100. Lembra? Lembra? Não, não, não. Ó, dividindo por 100. Deixa eu dividir por 100 aqui, ó. Porcentagem por 100. Fica 0,2, beleza? 0,2. Então, olha como é que fica, ó. Mil. 1 mais 0,2. Ó. 0,2. Ó como é que vai ficar, ó. 4 anos, ó. Elevado a 4, ó. 4 anos, ó. 4 elevado a 4. Como é que você vai fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Calma lá, ó. Presta atenção, hein? Elevado a 4 significa que você vai aplicar o primeiro ano, vai dar um juros em cima do mil. Aí, os juros em cima do valor novo, 4 vezes. É isso que eu tô querendo dizer com juros compostos. E aí, como é que faz a conta? Assim, ó. Ó. 1 mais 0,2. Repete o mil aqui. Dá 1,2, né? Vai ficar assim. Vezes 1,2 elevado a 4. Isso aqui que é chato de fazer, né? A calculadora é 1,2 vezes 1,2, vezes 1,2, vezes... 4 vezes. Não é 4 vezes 1,2, não. É 1,2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, tá? Então, fica assim, ó. Olha lá, ó. Lá tinha dado 800 de juros. Vamos ver no composto como é que fica. Ó, mil vezes. Então, esse 1,2 elevado a 4 é 1,2 vezes 1,2, vezes 1,2, vezes 1,2. Vou fazer aqui. Agora eu preciso fazer. Quanto que você encontrou? Vai dar um número horrível. Tudo isso? Então, 1,2... Quantas casas depois da vírgula? É isso mesmo. Ó, isso aqui deu 2,0736. Viu? Juros em cima de juros. Claro que juros vai dar bem mais que o simples. Ó. Vai dar... 2.073,6, né? Tipo isso. Multiplicando por mil na calculadora lá. Dá isso aqui, ó. Então, ó. Tu viu a diferença? Lá deu 800 de juros. Mais mil deu 1.800. Então, no simples... Olha só. No simples tinha dado 800 de juros. O montante é só somar com o capital, que era 1.000. O montante dá 1.800. Agora, juros em cima de juros em cima de juros. Olha a diferença. Então, regime de juros compostos, o cara tem que te falar se é juros compostos ou ele tem que te dar condições de interpretar. Você viu aquela questão lá? Você viu aquela questão lá? Eu não tive informações suficientes para interpretar se era composto e ele não falou. Por isso que eu pulei, tá? Então, olha aqui, ó. No simples deu 800 e o montante deu 1.800. Aí, agora, no composto, virou 2.073 o montante. Você viu? Então, de juros mesmo, aqui dentro tinha 1.073, mais que os 800 do simples. Beleza? É assim que faz, beleza? Copia lá, anota lá agora para mim. Eu espero. E agora eu acho um probleminha para você aqui. Um outro probleminha. Eu tenho 2 aqui. Ah, eu estou no final. Bom, eu vou fazer isso aqui direto. É, eu vou fazer isso aqui. Vai lá. Para a gente terminar já. Consegui chegar no final. Consegui mesmo com esse pequeno probleminha aí. Bom, é bimestre, tem um detalhezinho ali. 3 anos, beleza. Então, vai lá. Um minutinho. Aí, deu tudo certo. Olha, identificar. Eu quero um desse aí. Vamos lá? Então, juros compostos, claro, né, cara? Juros em cima de juros. Então, pessoal, tem questão que vem assim, né? Para a gente, com alternativa. Quando a conta é muito grande, o cara coloca a questão assim, com alternativa, justamente para a gente não fazer a conta, não multiplicar. Você vai ver como é que vai acontecer aqui, ó. Para a gente terminar essa última de juros compostos, você vai ver como é que pode aparecer, tá? Uma outra situação que poderia aparecer. Então, essa foi a... Não sei. Dois, né? Fez uma. Aí, expliquei outra. Então, vou colocar só a número 3, essa aqui. Olha só. Se aplicarmos 25 mil, é o capital de 25 mil, a juros compostos, viu? Tem que falar, senão não tem como eu diferenciar, a não ser que ele me dê uma interpretação igual eu falei ali, qual a diferença entre os dois, tá? 25 mil juros compostos, 7% ao bimestre, olha só. Então, tem que ficar atento a isso aqui. 7% AB. Ao bimestre. AB. Abreviação. Quanto teremos após 3 anos? O tempo é de 3 anos. Quanto teremos? É montante, então. É o valor final. Certo? Então, detalhe principal é isso aqui, ó. Ao bimestre, 3 anos tem quantos bimestres? Então, como é que transforma de anos para bimestres? Vamos devagar, ó. Um ano tem quantos bimestres? Não tem 6 bimestres? É, porque são 12 meses, então um ano, um ano tem 12 meses, 2 meses é um bimestre, né? Então, tem 6 bimestres. Você que achou que tinha 4, né? Porque no seu colégio eram 4 bimestres, né? É que tem os outros meses de férias, a gente não considera, tá? Mas um ano tem 6 bimestres. Então, você transforma o tempo para bimestres, de anos para bimestres, ó. Multiplica por 6. Ó, multiplica por 6. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 6, 18 bimestres. Ah, já achou alternativa lá para marcar. Como é que ia ficar essa conta? Então, se não tivesse resposta, eu vou te falar o que o cara tinha que fazer. Nessa, no banco lá, como é que você ia fazer isso aqui? Então, a gente vai usar a fórmula do Mário e vai ter que usar calculadora científica, não tem jeito. Mas, como tem alternativa, é questão, né? De marcar. O cara já coloca a questão porque não dá para fazer isso na mão, tá? Então, Mário comeu uma índia tarada. Tem um detalhe ali que eu tenho que dividir a taxa por 100, né? Dividir a taxa por 100, olha só. Ó, dividido por 100 aqui, tem que dividir. Ó, a Luciana que tinha comentado isso comigo antes. 7 dividido por 100, 0,07. Certo? Agora, vamos lá, ó. M, que é o valor que vai estar no final. Qual que é o capital? 25 mil. A continha vai ficando maior, né? Conforme a gente vai avançando o curso, claro, as continhas vão ficando maiores. 1 mais... O I é 0,07. Tem que colocar isso aqui, não esse, hein? Por isso que eu já dividi. Elevado ao tempo, que são 18 bimestres. Já pensou se tivesse que fazer isso aqui? Tem que ter calculadora científica, não tem como elevar 18. Elevar a 18 é multiplicar ele mesmo 18 vezes. Então, vamos reduzir um pouquinho, que já tem alternativa para marcar, mas eu vou te falar como é que você faria se fosse uma continha e estivesse fazendo o seu trabalho lá no banco, sei lá, no banco. Ó, isso aqui dá 1,07. 1,07 elevado a 18. A gente parou aqui, ó, porque o cara já deu resposta, sim. É a letra B, de bucefalo. Você já tem resposta para marcar. E se você estivesse no banco, uma questão no seu cotidiano, no seu dia a dia, o que você tem que fazer? Você tem que pegar isso aqui e colocar na calculadora científica e calcular essa parada aqui. Elevar, na calculadora científica tem uma opção lá que é assim, ó. É, como é que tá lá? Tem um negócio que tá assim lá, ó. N elevado a X. Você vai pegar o número que você quer, que é esse 1,7, e elevar a X, que é esse 18 aqui. Fazer essa conta lá na calculadora e multiplicar por 25 mil. Vai dar um número quebrado horrível lá. Mas o cara não vai fazer em 18 lá. No seu dia a dia lá no banco, vai ter, eu acho que no máximo 12 ali, mas mesmo assim você vai poder usar a calculadora científica. Não tem como fazer isso aqui direto. Por isso que eu coloquei a alternativa já com resposta assim, ó. Já fui montada pra você. Letra B. É isso. Pessoal, olha só. Então a gente viu aqui no nosso curso de TTI, nessa matéria de matemática financeira, a gente viu juros simples e juros compostos. E você viu que o simples é diferente do composto nesse seguinte detalhe, de ser um juros em cima do outro. Eu não fiz totalmente passo a passo, usei a fórmula direto lá naquele lá que eram 4 anos. Você viu a diferença que dá, né? É claro, se você ficar colocando juros em cima de juros, calculando uma porcentagem em cima de uma porcentagem nova, vai dar sempre o valor mais alto, tá? E aí a gente encerra, para por aqui. O próximo conteúdo seria desconto simples e composto, que tem lá no material. Mas todos esses conteúdos que tem lá, todos eles são baseados nas fórmulas de juros simples e juros compostos. Se você reparar, elas são quase idênticas, beleza? É isso, pessoal. A gente se encontrou aqui, deu um probleminha técnico, a gente conseguiu resolver. Espero que vocês tenham aprendido legal aí e espero vocês numa próxima live aqui da CETAPS, tá bom? Beijos. Obrigado. Não esquece de adicionar lá. Qualquer pergunta, ainda a gente responde, tá? Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Conseguimos. Tchau, tchau.